Agnaldo Pereira da Silva, o Nego do Som, um dos candidatos a presidente da União Municipal das Associações de Moradores, registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia e ingressa, nesse dia 29, com a queixa formal na Justiça, pedindo anulação da eleição que aconteceu no dia 27. Em 2017, Agnaldo, Nego do Som, obteve 19 votos e a chapa concorrente, 70. Acontece que, segundo ele, houve procedimentos inadequados tomados pela comissão eleitoral. Da minha chapa, nós somos 14 pessoas, só pôde votar eu, mas já existe uma queixa ontem, porque o povo está vindo, o povo não conseguiu votar, o povo não conseguiu fazer nada, e para você ver que o povo que votou não é o povo nosso, não é o povo nosso de bairro, que eu conheço todo mundo, eu conheço não só o meu bairro, eu conheço o Rolim de Moro inteiro. Foi, tem um estatuto que eles fizeram aí, que é só 10 pessoas para o bairro, eu falei, tudo bem, só a minha chapa é 14, é 14 pessoas. Eu tenho umas dúvidas, porque tem a Esther, que é da chapa 2, ela é secretária-geral, ela mora aqui no centro, ela mora em frente ao bombeiro aqui, e centro não pode votar, quem mora no centro não pode votar, e ela está na chapa. Nós temos que rever isso aí, e o povo põe a mão na consciência, porque mexer com o povo honesto, com o povo de bairro, não é assim não, fazendo essa cachorrada não, que todo mundo está vindo em cima de mim. A questão toda se resume ao estatuto, não é que nem a atual diretoria tenha culpa disso, a culpa que ele tem é ter mantido um estatuto que está defasado, esse estatuto vem desde 2006, já passaram aí 3 ou 4 diretorias pela UMAN, e ninguém teve a preocupação em restaurar esse estatuto, justamente porque ele facilita a fraude, simples assim. O atual presidente explica como é realizado uma eleição para a escolha de um candidato, de acordo com o estatuto da mesma. A comissão eleitoral, ela entregou um documento, protocolou um documento para cada presidente de associação, e ali com informativos, com regras, com informações de como funcionaria a associação. Pelo estatuto da UMAN, cada presidente de associação tem direito a 10 votos do seu bairro, tem direito a 10 pessoas de cada bairro para votar daquela associação de moradores. Então, poderia esse convite em massa trazer pessoas demais aqui no dia da eleição que não teriam direito a voto. A UMAN, ela é uma entidade de classe, a UMAN, ela representa associações de moradores. Assim como a UAB, nós temos hoje a UAB aqui em Rolim de Moura, a UAB é uma entidade dos advogados. Eu, como pessoa civil, eu não posso ir lá ajudar a escolher o presidente da UAB. Foi feito por parte das chapas. Uma movimentação muito grande, eu presenciei em redes sociais, candidatos convidando pessoas para vir votar. Eu vi áudios em grupo de WhatsApp, eu vi postagem no Facebook e convidando população em grande quantidade. Isso foi comunicado pela comissão eleitoral. As duas chapas receberam uma notificação que isso poderia causar constrangimento àquelas pessoas que chegassem aqui no dia para poder votar, porque é um número limitado. De acordo com a organização, Ambos as chapas estavam de acordo com todos os procedimentos no dia da eleição, inclusive a apuração dos votos, pois as urnas foram abertas antes do meio-dia. Pelo edital, a eleição seria das 8 horas da manhã até o meio-dia. Quando aproximou-se das 8 horas, já tinha algumas pessoas que tinham chegado ao local para poder votar. Essas pessoas se organizaram em fila, por ordem de chegada, até para dar prioridade para quem chegou primeiro, se organizaram em fila por ordem de chegada. Não foi realizado nenhum voto antes das 8 horas da manhã. Quando foi às 8 horas da manhã, foi feita a abertura da ata, foi colocado na ata ali, junto com os dois candidatos, e foi dado início ao primeiro votante às 8 horas da manhã. Quando foi lá em torno das 10 horas, como a UMAN é uma entidade que tem um número limitado de votos, cada presidente da associação de moradores de bairro tem direito a trazer 10 representantes do seu bairro, ela chegaria no máximo ao limite de 100 votos, porque hoje nós temos 10 entidades filiadas, ela chegaria a 100 votos. Quando atingiu essa quantidade de votos, que todos os bairros tiveram sua cota preenchida, nenhum bairro teve 9 votos, nenhum bairro teve 8 votos, todos os representantes dos bairros vieram e votaram. São 10 eleitores de cada voto, você consta em ata o nome dos 100, assinado de próprio punho, pela própria pessoa que votou. Então nós temos todo esse registro em ata. Quando foi em torno das 10 horas da manhã, já voltou a última pessoa apta a votar. Diante disso, as duas chapas chamaram a comissão eleitoral e solicitaram que fosse feita as contagens do voto, porque se não haveria mais ninguém para votar, se já estava completa a quantidade de indicados por cada associação de moradores, não haveria necessidade de ficar até meio dia sentada, aguardando, para poder abrir a urna.